Depois da poda, aqui que põe o sol, pronto com mais gravidão aí, ali a linha da pucunha, fez a roçada aqui, e aqui também, e aqui também, agora a gente está querendo abrir uma linha para plantar as pitaias, se as pedras deixar né, aí aqui, aqui não, aqui vai, é onde que der, aqui, no rumo dessa aqui ó, no rumo dessa, sabendo que já tem pedra tudo interlata, vai nada, vai só um pedacinho só de andar, aqui essa linha não tinha nada, depois toela na chuva, ó, aí, ó, 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 ó Tchau, tchau. Tchau, tchau.